E uma barraca de fogos de artifício pegou fogo e explodiu na tarde de hoje na Avenida Dinamérica, em Capina Grande. Com isso, outras barracas foram atingidas. O incidente deixou parte do local destruído. Pois é, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas juntamente com o SAMU. Felizmente, não houve feridos, mas as imagens impressionam. Vamos ver na reportagem de Renata Fabrício. A explosão aconteceu por volta das duas da tarde, nesta barraca de fogos. Os registros são de pessoas que passavam no local. Esta senhora estava dormindo quando ouviu o barulho. Quando eu vim aqui, aí começou a ouvir a fumaça, passou um fogo perto de mim. Eu senti o calor do fogo. Aí corri aqui dentro. Aí eu corri lá para o ar em serviço, que é telha. Fiquei com medo de ficar na laje, né? Porque a casa tremeu. Enquanto nossa equipe conversava com as pessoas, esse idoso tirava uma parte de um fogo de artifício que caiu no quintal. Isso caiu dentro da casa do senhor? No quintal. Foi, isso aí. Coisa, coisa, nunca vi um negócio desse não, pelo amor de Deus. Essa outra mulher, ainda muito assustada, contou que esse sempre foi o medo de quem mora por aqui. Já foi solicitada ao Ministério Público. Essas barracas, desde quando chegou aí, foi um erro. As pessoas vivem com muito medo, inclusive eu e os moradores de todos aqui, toda a redondeza. A Prefeitura, que é a grande responsável pela iniciativa de ter localizado essas barracas de fogo aí, já deveria ter colocado um lugar próprio, amplo, livre, que não mutasse a vida das pessoas em risco. Com mais de duas horas após essa explosão, ainda é muito forte aqui o cheiro de fumaça. Essa área é realmente um campo minado, porque olha só, aqui tem muita fiação com energia elétrica e a menos de 500 metros tem um posto de combustíveis lá embaixo, um perigo, né, para quem mora por aqui. Para vocês terem ideia da explosão, foi tão forte que pedaços de placa foram parar ali naquela calçada. De repente foi uma explosão que parecia que o mundo estava se acabando. Olha, todo mundo, teve pessoas que passaram mal, tem idose. Mulher gestante, todo mundo, a gente. Olha, pelo amor de Deus, foi uma coisa que eu nunca tinha visto na minha vida. Ainda não é possível apontar a responsabilidade desse caso, mas o que se sabe até agora é que o uso de uma esmerilhadeira, que é um equipamento utilizado para lixar e cortar peças de aço, teria criado uma centelha que provocou a explosão. Realmente você já tem essas informações que circulam, inclusive, entre os populares e o próprio cidadão repassou. Não se pode utilizar material que cause centelha em depósito de fogos de artifício, em líquidos inflamáveis, porque é um risco potencial para acontecer o que aconteceu na tarde de hoje. Técnicos da Energiza e uma equipe de iluminação pública da prefeitura também estiveram no local para suspender a rede de energia elétrica. Perigo grande e a gente imagina o susto que todas essas pessoas passaram. Além da afiação da rede elétrica que tem por lá, tem até posto de combustíveis bem pertinho desse local. Tem também uma unidade ali que presta atendimentos da prefeitura, centro de reabilitação. Felizmente ninguém ficou ferido nessa situação, né? Dos males, dessa vez aí o menor, as vidas foram preservadas. Pois é, e a gente ainda traz mais informações ao vivo ainda hoje nessa edição do ITN, direto do local desse incêndio aí, essa tragédia que graças a Deus não deixou ninguém ferido, né?